Bom, meu nome é Juliano, sou coordenador operacional na Marte Limite, estou aqui participando do curso de armazenista pelo SENAR, professor Flávio, e é um excelente curso, é conteúdo muito prático, se aplica diretamente nas dificuldades que a gente tem no dia a dia, naquilo que a gente precisa esclarecer para que a gente tenha uma boa armazenagem, armazenar produtos de maneira segura, armazenar produtos de forma que estejam em condições de embarcar para os diversos fins que se aplicam, é um curso que tem bastante conteúdo, então a gente consegue explanar muitas coisas do dia a dia e que se aplicam no nosso dia a dia e coisas que agregam muito, então está de parabéns o curso aí, muito bom, muito enriquecedor. Me disseram...